estavam com os correios pra aceitar doações pra serem mandados, né? Isso, isso mesmo. Eu sou do Paraná, eu sei que o nosso governador lá, o Ratinho Júnior, mandou agora, se eu não me engano, foram dois helicópteros, mais 52 bombeiros. Aqui já foi uns dois, três águias foram pra lá. Exatamente. Então, assim, acho que todo o Estado fazendo um pouquinho é o que a gente tá falando aqui agora. É. É aquele trabalho de formiguinha, né? É. Que a gente faz uma união muito grande. E isso eu aprendi muito, né? Todos os anos que eu morei lá, seis anos na Itália, três anos na Polônia, enfim. Dois anos na Rússia. Esses países passaram por guerra, né? É. A Polônia ficou três anos. Você morou na Rússia. Duas vezes, saiu do mapa mundia a Polônia. É. Uma vez pelos alemães e uma vez pelos russos. Verdade. Então, assim, história rápida, né? Eles... Lockdown na pandemia. Eu tava lá. Na Polônia? Na Polônia. Na frente do aeroporto Frederik Chopin, em Varsóvia. Aí meu amigo me ligou e falou, meu vô era dia 16. Ele falou assim, Giba, dia 15 pra 16, Lockdown meia-noite. Fecha tudo. Iam na janela esperando. Deu meia-noite. Dois tanques do exército fecharam. Dois caminhões com cara com rifle. Pararam na frente do aeroporto e acabou. Então, assim, isso daqui... Não tem conversa maior. Não tem conversa. Então, assim, claro que é muito triste, mas não deixa de ser um aprendizado pra gente não deixar com que isso aconteça. Como vai cuidar pra que isso não aconteça de novo? Eu acho que essa reflexão. Pensar no problema, a gente tem que pensar. A gente tem que ajudar, a gente tem que agir. Mas a gente tem que agir pensando em como não deixar isso acontecer de novo. Mas, Giba, agora eu vou levemente te contestar. Porque eu comecei a entender o problema quando eu fui impactado por esse canal que eles estão lá na Rádio Gaúcha com imagem. Pra você falar, mano, eu acho que a chuva foi tão absurda. O que que acontece? O clima tá mudando muito. Mas pelo menos minimizar, não tem como. Mas não tem como, velho. Não tinha como. Vou te explicar por quê. Tá. Geralmente as cidades se formam perto dos rios. Sim, claro. Porque tem água, as cidades se abastecem dos rios. Sim, sim. Cara, os rios subiram. Porque acho que teve um fenômeno, né? Olha isso aí. O fenômeno da... Como é que se diz? Da... Do ar seco aqui. Prendeu. Então, essa água era pra chover, sei lá, até o centro-oeste. Choveu tudo no mesmo lugar porque o ar quente não deixava. Então, teve uma mega tromba d'água. Entendi. Não, foi um absurdo. Mega tromba d'água. Entendi, entendi. Ao ponto de encher. Não é uma questão nem mais de falta de estrutura. Olha isso aí. Olha isso aí, cara. Olha o tanto que o rio espalhou. Entendeu? Transbordou muito. Choveu como nunca. Eu tinha visto, mas assim... Dizem que já é o maior fenômeno. Eu vi uma notícia. A maior tragédia. Eu vi no Instagram. Dizem que pra arrumar a malha viária e estradas deles, vai custar um bilhão. O que que é? Vai custar um bilhão pra arrumar a malha viária e estrada. Só de estrada. Só de rodovia. Fora casa da galera. Fora rodovia. Essas coisas vai custar um bilhão. Pracinha de cidade. Não. Escola. Olha isso aí, cara. Tem cidade que sumiu. É. Tem cidade que sumiu. Caraca. Que absurdo, cara. Que absurdo mesmo, gente. Então, assim... Meu Deus do céu. Dá parabéns aí, mais uma vez, pra fechar ao pessoal da Rádio Gaúcha, porque a gente pode... É... A gente pode... Como é que eu posso dizer? De certa forma, hoje mesmo, tinha um cara precisando de alguma coisa lá, tipo lona, cadeira, mesa, galera que puder ajudar, porque às vezes... É o que ela falou, mas é água mesmo. É, agora água, mas imagina, você... Mas agora não tem nem onde comprar lá, esse é o problema, né? Não adianta você mandar o Pix pro cara comprar água, você não tem pra vender. É um problema de logístico. E não dá pra esperar. E não dá pra esperar, porque você viu, né? Hoje tá 32 graus, daqui a pouco vai vir chuva e daqui a pouco vai vir uma frente fria. Aí que lasca tudo. Essa galera tá trabalhando na rádio, bola, sem tomar banho. Eu imagino. Não tem água. Não tem como sair. Pra beber. Então, assim, aí é um outro problema. Mas, assim, eu peço pra que as pessoas acompanhem, porque você pode fazer ajudas mais pontuais, porque as pessoas chegaram a ajudar, ah, vou mandar comida. Cara, comida tá dependendo dessa situação. Não, não é o problema agora. O problema agora é cadeira de roda. Eu preciso de uma lancha aqui, colchão, roupa de frio, porque vai entrar o frio. E a gente tava falando da Ubra do Gilção Mão de Pilão em Canoas. Era onde a gente ia jogar sempre em Canoas. É verdade. Inclusive, ele me mandou uma mensagem aqui, ó. Vamos ver o que ele tá falando aqui, o nosso querido Gilção, ó. Carioca, aqui na Ubra estamos... Ah, eles estão em cenário de guerra. Eu vou mandar as imagens aqui pro Zaque. Acho que já tem seis mil pessoas dentro da Ubra. Alojadas lá. Alojada na Ubra. Eu vou mandar aqui pro Zaque. O Gilção Mão de Pilão, abraço, Gilção. Ele tá lá em Loco. Olha que loucura isso, cara. Eu vou mandar pra você, Zaque, você me mostrar aí. Em Canoas, né? Isso. A Ubra. A Ubra em Canoas. Essa cidade foi bem devastada também. A água invadiu muita coisa. Já virou uma cidade, Bola. Então... Já, tá louco. Tem seis mil pessoas dormindo. Realmente triste, cara. Tá louco. Então, é isso, galera. Vamos... Vamos lá. Vamos dar um pouco de foco agora em ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Voltando ao nosso querido Giba. Ao vôlei. Gilberto Giba. Gilberto Giba. Vamos lá. Seleção, vamos lá. Seleção. Primeiro de tudo, posso fazer um negócio? Porque eu falei pro Bola que eu ia fazer. Ah, isso é a Ubra. Você falou. Tem seis mil pessoas morando, porque não tem o que fazer. Não, a geladeira, olha o que tem de coisa, velho. É. A tia sentada ali. Provavelmente é a cadeira que ela tem, pra ela ficar. A água, tá? Ainda bem que tem bastante água. Isso é em Canoas, tá? Sim, sim. É dentro da faculdade, né? A gente jogava no ginásio, contra a Ubra, né? Nesse ginásio dessa faculdade que hoje tá abrigando a... As famílias. A seis mil pessoas, você falou, né? Seis mil pessoas, cara. Mas agora faz o seguinte, vamos falar de uma coisa boa. Fecha o olho. É. Fechei. Ah, meu irmão. Olha que surpresa. Aí sim, hein, moleque. Essa é a medalha original de 2004. Caramba, velho. Onde a gente ganhou lá. E foi um ano mais do que especial pra mim, né? Porque minha filha nasceu dia 18 de agosto, no meio da Olimpíada. Minha primeira filha. A gente foi campeão dia 29 de agosto. E eu fui conhecer ela, chegar a conhecer ela depois de 15 dias, né? Porque eu tava lá no meio da Olimpíada. Emoção, hein? É demais, né? E aí tem a brincadeira. Jogava por ela muito, né? Bastante. E aí tem a brincadeira dentro de casa, né? Porque o Patrick nasceu... O Patrick nasceu dia 2 de setembro de 2008, na Olimpíada de Pequim. E se segurar, isso aqui é uma honra. Durante a Olimpíada. Não, você tem que depois pôr no pescoço e tirar uma foto. Porque a gente ganhou pro Brasil, pôr. Põe no pescoço aí, ó. É que eu não me sinto honrado para tal. O que que é isso? Você tá brincando, velho. É do Brasil, aí, ó. Aí, é do Brasil, cara. Porra aí. Olha lá. Cadê, cadê aqui? Deixa eu tirar o iPad aqui, ó. Isso aí tá louco, velho. Vira só o cordãozinho ali que aparece a Atenas, a Olimpíada. Não, não. O cordão. Só o cordão. Aí, aí. Aí, moleque. Isso é chique demais, né? Tá bonito, tá bonito. Tá no estilo, tá no estilo. E vocês usaram aquele negócio na... A coroa. A coroa, é. A coroa olímpica. Como é que é? Legal. Isso tá louco. Pô, bola. Segundo ouro, né? Aqui, segundo ouro. Esse foi o segundo. Segundo ouro. 92, o primeiro, esse aí o segundo. Barcelona. É. Mas, aí, ó. Olha lá. Aí, boleta. Já colocaste no peito? Eu coloquei, acho que quando foi o menino do judô na rádio uma vez. Ouro. 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 Como chama o Aurélio Miguel, acho que foi. Aurélio Miguel, porra, faz tempo, hein? Eu sou velho, né? Olha lá. Essa aí. Aí, garoto. Essa dali, essa medalha aí. Você, pra mim, foi o maior batedor de pipe da história do voleibol. Você gosta da pipezinha, né? Gostava.